Música Olá, eu sou o Rodrigo de Oliveira, sou o diretor do Teobaldo Morto, Romeu Exilado, que passou aqui em Tiradentes na Mostra Aurora. O filme vem do Espírito Santo, de onde eu sou. A gente filmou numa região do sul do estado, que é pouco conhecida, mas pra gente lá muito querida e muito simbólica. O filme nasce por causa daquele espaço e conta a história de um personagem, de um músico que se isola lá no interior, depois de ser mandado embora de casa pela mulher, que tá grávida. E esse cara precisa resolver umas questões internas pra voltar à vitória e conseguir ser o pai que ele precisa pra esse filho que ele e a mulher estão esperando. O Teobaldo Morto, Romeu Exilado é um filme sobre essa disputa entre a pessoa que a gente escolhe ser, depois que a gente sai pro mundo e se relaciona com as pessoas que a gente escolhe, e a pessoa que o chamado, a família, nos pede pra ser. É, eu digo que o filme é louco porque ele tem uma maneira de subverter expectativas em relação ao tipo de drama, o tipo de narrativa que ele encena, e de produzir imagens, de elencar imagens que não estão ali exatamente pra ajudar a esclarecer, mas justamente pra aumentar e complexificar o mistério em que isso tudo tá envolvido. E pra mim é muito, a loucura tá muito nisso, de encarar esse drama, esse drama de ponto de vida, esse momento em que a gente decide ser pai, esse momento em que a gente decide se responsabilizar pela vida de um outro, não me parece algo exatamente explicável e exatamente dominável numa narrativa tradicional. Eu sinto passar por minha sombra Quando piso no vento leguero E se volta...